Deixa eu falar pra você de outro caso que teve muita repercussão na semana passada durante uma operação do DENARC, um criminoso que estava sendo procurado disparou contra os policiais e terminou sendo morto. A polícia caminhou na identificação formal desse rapaz e descobriu que é esse aí, esse aí que está na imagem, Eliseu Aparecido Cavalcante, uma vasta ficha criminal no estado de São Paulo e um detalhe, o que a polícia levantou é que esse homem estava em Teresina com o objetivo de implantar uma nova facção criminosa aqui. Não basta as que tem, ele teria vindo de lá com essa missão. Quem vai me falar ao vivo a respeito dessa apuração, do histórico, é a repórter Gorete Santos. Muito bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago. A você, a todas as pessoas que acompanham o Notícia da Manhã, a primeira coisa que a polícia descobriu, inclusive, é que o aparecido, Eliseu Aparecido Cavalcante, de 53 anos de idade, usava identidade falsa. Você mencionou, a morte dele ocorreu em uma operação que foi realizada pelo Departamento de Repressão ao Narcotráfico na semana passada, na região da Santa Maria da Codipe, e ele teria recebido a equipe de policiais a tiros. Acabou morto no confronto na Vila Dilma Rousseff. A polícia, então, seguiu com as investigações, descobriu uma vasta ficha criminal desse homem no estado de São Paulo. Ele responderia a dois mandados de prisão em aberto e ainda responde a outros nove processos. Inclusive, já teria sido condenado a aproximadamente 22 anos de prisão por crimes como roubo, estupro, extorsão, perdão, roubo, extorsão, sequestro e também homicídio. E descobriu também isso, Tiago, que o Eliseu Aparecido Cavalcante estaria aqui em Teresina para a instalação de uma nova facção criminosa. Ele morreu, mas as investigações seguem, porque agora a polícia quer avançar nesse processo, descobrir contatos e possíveis cúmplices desse homem para tentar evitar, de uma vez por todas, que essa nova facção seja instalada aqui no estado do Piauí. ver as possíveis ramificações, esses contatos com outros estados para tentar quebrar de vez essa cadeia que possa trazer para o estado do Piauí mais uma organização criminosa. Como você mencionou, já existem outras aqui, Tiago, e a gente tem visto ao longo dos anos essa atuação avançar de uma forma muito assustadora no estado do Piauí. Tiago. Tá certo, Goretti. Muito obrigado pelas informações. E a Polícia Civil, inclusive, disse que se ele estava aqui para implantar uma nova facção, é porque ele já tinha alguma espécie de suporte. E o DENARC vai continuar investigando, vai continuar investigando para alcançar todos os possíveis cúmplices desse homem.